Embarcámos no Foquinho Na Ponte Pili, com a marina areada Uns cachos nesta o forceiro Dá a barraca, a camada Só se dá nevo a só se na vez O entro do Canadá é português Espeta o barreto e veste a doceia Levanta os rendos à voz da praia Arma os enchentes e mostra o que é Carnaval do Limitam da Peste, pois é Só se dá nevo a só se na vez O entro do Canadá é português Espeta o barreto e veste a doceia Levanta os rendos à voz da praia Arma os enchentes e mostra o que é Carnaval do Limitam da Peste, pois é Embarcámos no Foquinho Por lagos jamais navegados Fizemos cala no tim Mamámos um doble-doble e lá ficámos encalhados Más tardes na Ponte Pili Com a marina areada Uns cachos nesta o forceiro Dá a barraca, a camada Só se dá nevo a só se na vez O entro do Canadá é português Arma os enchentes e mostra o que é Arma os enchentes e mostra o que é Carnaval do Limitam da Peste, pois é Só se dá nevo a só se na vez O entro do Canadá é português Espeta o barreto e veste a doceia Levanta os enchentes e mostra o que é Carnaval do Limitam da Peste, pois é Só se dá nevo a só se na vez O entro do Canadá é português Estrego ao barreto e veste a doceia Levanta os enchentes e a doceia Arma os enchentes e mostra o que é Carnaval do Limitam da Peste, pois é Da Peste Da Peste Da Peste